Música Nesse final de semana a prefeitura de Manaus deflagrou a operação Angerona em combate a poluição sonora. O balanço da operação aconteceram três apreensões, quatro interdições e seis notificações. Esse foi o balanço da operação Angerona que foi deflagrado na noite desse último sábado. Por meio de ação conjunta envolvendo as secretarias municipais de segurança pública e defesa social e de meio ambiente e sustentabilidade. A ação iniciada por volta das sete e meia foi programada com o objetivo de coibir a prática recorrente de crime de poluição sonora na capital. Em atendimento ao aumento de denúncias feitas a CEMAS nos últimos meses. As informações segundo a diretora da fiscalização da CEMAS, Suzy Pinheiro, a secretaria recebeu por meio do Disque Denúncia mais de 800 queixas de excesso de ruído no primeiro semestre desse ano. A servidora orienta também que as reclamações podem ser feitas através do número 98842-2161 e também pelo e-mail defes.semas.gmail.com. Ainda segundo a diretora foram visitados ao longo da operação 15 estabelecimentos que são alvos de reclamações constantes de barulho nocivo para a saúde. Duas mesas de som sem as documentações necessárias e autorizações foram apreendidas, além de um tablet usado para programar o som de um bar. Os fiscais das CEMAS e guardas municipais da CEMSEG estiveram em bares da Zona Norte e Leste da capital. Os trabalhos foram coordenados pelo subsecretário da CEMSEG, Alberto Neto, e acompanhados pelo vereador Raif Matos. Os bares fiscalizados durante a operação estão situados nos bairros Coroados, São José, Jorge Teixeira e Armando Mendes, na Zona Leste. E no Novo Aleixo, Cidade Nova e Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. As imagens são de Celso Lobato. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Música Música